Um dos locais mais importantes da eleição, a sala de totalização de votos do Tribunal Superior Eleitoral, foi apresentada a partidos e candidatos. Brasília, Luciana Verdolim. Olha, na reta final agora das eleições, o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, mostrou a autoridades brasileiras e de outros países a chamada sala de totalização dos votos. Todos os candidatos à presidência da República e seus vices foram convidados para visita, mas nenhum apareceu. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, veio representando as Forças Armadas. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e representantes da OAB e da Procuradoria Geral Eleitoral, também estiveram aqui no tribunal. O ministro Alexandre de Moraes ressaltou a necessidade de se garantir transparência no momento eleitoral. É uma sala aberta, é uma sala clara, não é nem sala secreta, nem sala escura. A sala de totalização será a partir das quatro e meia, das dezesseis e trinta do domingo, já aberta a todas as entidades fiscalizadoras, a todos os partidos políticos. Nós tivemos aqui os advogados, os partidos políticos, tivemos aqui as entidades fiscalizadoras, a OAB participando, estará domingo também conosco, o presidente da OAB, o Ministério Público Eleitoral, o vice-procurador-geral eleitoral. A sala de totalização estará aberta para entidades fiscalizadoras a partir das quatro e meia da tarde do próximo domingo. A votação está prevista para acabar às cinco. A partir daí, começa o processo de totalização dos votos, que não é feito nessa sala, e sim pelo supercomputador aqui do TSE, sem qualquer interferência humana. O secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal, Júlio Valente, explica que o objetivo da sala de totalização é apenas agilizar a solução de possíveis problemas. Nós estamos aqui com o espaço que foi criado para a Secretaria de TI, para que nós pudéssemos melhorar a comunicação. Nós entendemos que havia uma oportunidade em colocarmos todos os colegas da Secretaria de TI nesse espaço, e assim aumentar a fluidez da comunicação. Então aqui nós temos equipes das mais diversas áreas, sistemas administrativos, sistemas corporativos, aplicativos móveis, cibersegurança, infraestrutura. Essas equipes estão aqui apresentadas pelos seus técnicos, distribuídos no espaço. A sala de totalização conta com computadores e baias de trabalho com acesso livre para entidades fiscalizadoras, como o Ministério Público, OAB, partidos políticos, Forças Armadas e observadores internacionais. Vale lembrar que a preocupação com a segurança extrapola os limites aqui do Tribunal Superior Eleitoral. No Distrito Federal, as 610 escolas que serão utilizadas como locais de votação no domingo vão ter um policiamento reforçado. As aulas, inclusive, tanto na rede pública quanto na rede privada, foram suspensas na próxima sexta-feira. Além dos locais de votação, a ordem é reforçar também as equipes de monitoramento, além da escolta de promotores públicos e juízes eleitorais. O Centro Integrado de Operações aqui de Brasília contará com servidores em campo e câmeras de monitoramento espalhadas por toda a capital do país. E vai atuar em conjunto com o Centro Integrado de Comando e Controle lá do Ministério da Justiça. Não haverá mudança no trânsito ou interdição na esplanada dos ministérios. Mas prédios como os do Congresso Nacional, Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores, além do Supremo Tribunal Federal, serão protegidos por grades. Além da Polícia Militar, também haverá segurança própria nesses locais do Governo Federal e também do Judiciário e do Congresso. As urnas eletrônicas que serão utilizadas no domingo já estão sob monitoramento e vigilância aqui em Brasília. Assim como aconteceu no 7 de setembro, todo efetivo policial estará trabalhando ou de prontidão e pode ser convocado em caso de problema. A Polícia Federal também vai atuar no dia 2 com equipes em cada uma das 19 zonas eleitorais. A ocorrência de crime eleitoral será avaliada pela equipe e os supostos envolvidos encaminhados à Superintendência da Polícia Federal em caso de necessidade. O governo aqui do DF informou ainda que não haverá lei seca no domingo, ou seja, bebidas alcoólicas poderão ser vendidas livremente. De Brasília, Luciana Verdolim. Roberto Mota, essa sala de totalização dos votos é a famosa e polêmica que já foi chamada até de sala secreta. Esse gesto do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, de deixar ela aberta para candidatos políticos também, candidatos e partidos acompanharem a apuração é um gesto positivo para a transparência do processo? Adriana, trata-se de uma sala. Foram abertas visitas, foi aberto o acesso a essa sala. Eu não sei muito bem o que isso quer dizer do ponto de vista prático. A sala não faz a totalização. A reportagem mesmo informou. Quem faz a totalização é o supercomputador, que, salvo engano, já foi usado na última eleição. A reportagem também diz que o supercomputador faz a totalização sem interferência humana. Então, não ficou claro para mim qual é o benefício do acesso a uma sala que não faz a totalização e a totalização é feita pelo computador. E essa informação também, o computador faz a totalização sem interferência humana até certo ponto. Quem faz os programas que rodam no computador são seres humanos. Todo computador, geralmente, precisa também de operadores, que são seres humanos. Então, eu vou aguardar para saber mais detalhes sobre essa sala e sobre como é que vai ser feita a totalização. Diego Schelp, nessa reta final até o primeiro turno, estamos acompanhando a intensificação de ataques às urnas, ao próprio processo, esse documento do PL, que foi divulgado nessa semana. De que maneira é possível analisar essa situação? Olha, em relação a essa sala, nas outras eleições, esse processo já ocorria dessa forma. A totalização já era feita por um computador e, obviamente, que esses dados, depois, na hora de serem divulgados, precisam passar por mãos humanas, por funcionários ali do TSE, que pegam esses dados e vão divulgando conforme esses dados, essa soma, né? Essa soma dos votos vão chegando. A gente lembra, em outras eleições, quando tinha lá tantos por cento dos votos contados e aí a proporção para cada candidato. O que que acontecia é que, por uma questão de fuso horário diferente de alguns estados brasileiros, enquanto outros estados já haviam fechado as urnas e, portanto, já estavam enviando os seus dados para o TSE, esses estados ainda estavam em votação. E o que que acontecia é que o TSE tinha que manter sigilo em relação à divulgação desses dados, dessas totalizações que já vinham chegando, para não interferir nas eleições que ainda estavam acontecendo em outros estados. Isso levou, então, algumas pessoas a criar essa mitologia da sala secreta, de que não havia acesso à totalização, de que havia ali um grupo de pessoas restritos que controlava a totalização de votos. Isso não passa de mitologia e o que se fez ontem foi justamente mostrar essa sala para as entidades fiscalizadoras e avisar que elas estarão abertas para quem quiser acompanhar.